Música Investigadores da Universidade da Tasmânia, na Austrália, estão a desenvolver culturas resistentes ao sal. A salinidade do solo afeta enormes áreas de cultivo no mundo inteiro. Estima-se que a cada minuto que passa, 3 hectares de terra são inutilizados devido à excessiva concentração de sais. O professor Sergei Chabala, responsável pela investigação, defende que é necessário mudar a nossa forma de praticar a agricultura. Temos de ultrapassar a ideia atual das terras aráveis e ir para áreas que não são adequadas para a agricultura. O excesso de salinidade causa uma diminuição da nutrição das plantas. Para os cientistas da Universidade da Tasmânia, a solução passa pela manipulação genética. O que estamos a fazer é isolar um gene da planta e integrá-lo na nova variedade, sem mudar as características de base da nova variedade. Há genótipos de variedades de cevada e trigo, naturalmente resistentes a ecossistemas salinos. Esses genótipos são classificados como dadores tolerantes e são usados para criar espécies resistentes ao excesso de sal. Os cientistas australianos acreditam que essas plantas geneticamente manipuladas poderão ser cultivadas em áreas salinas e irrigadas com águas residuais tratadas. Os cientistas australianos acreditam que são usados para criar espécies resistentes ao excesso de sal. Os cientistas australianos acreditam que são usados para criar espécies resistentes ao excesso de sal. Os cientista australianos acreditam que são usados para criar espécies resistentes ao excesso de sal. Os cientistas australianos acreditam que são usados por ter espécies resistentes ao excesso de sal.